Oi meus amores, tudo bem? Voltei! O assunto de hoje, eu vou falar com vocês uma coisa muito importante que sinceramente eu aconselho a todos vocês, todos vocês, terem em casa. Eu vou falar da água oxigenada, a água oxigenada comum que você acha nas farmácias, do volume 10. É muito importante vocês se atentarem que a água oxigenada, além dela ser um produto branqueador, antisséptico, desinfetante, ela vai te auxiliar na limpeza da sua casa e também na sua saúde. Só que você tem que ter o cuidado de não usar, você não ingerir esse produto de forma nenhuma, você tem que ter esse cuidado. Sempre quando você for usar, não ingerir de forma nenhuma, tá? E usar sempre com responsabilidade, com cuidado, não usar todos os dias, para as coisas que eu vou falar para vocês. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, os benefícios que ele pode te trazer. E eu vou te dar alguns motivos para você ter ele na sua casa. Eu garanto que depois de você assistir esse vídeo, você com certeza vai correr na farmácia mais próximo da sua casa e vai querer ter um, com certeza. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, a água oxigenada tem muitos benefícios, assim facilita muito. Eu sou apaixonada, na minha casa sempre tem água oxigenada volume 10, por ter essa praticidade no dia a dia, tá? Então o que acontece? Ela auxilia na limpeza dos dentes, na limpeza eu digo assim, no geral da boca, tanto para prevenir mau hálito, para cuidar da sua boca, da sua higiene bucal, o clareamento dos seus dentes. E se você tem, de repente, uma gengiva inflamada, porque uma escova bateu, ou algum problema, você pode fazer uso da água oxigenada. Até porque muitas das vezes acontecem, as coisas parecem Lady Murphy. Normalmente quando acontece algum problema desse tipo, coisas inesperadas, como diz, né? É inesperado, você tem algum lugar de difícil acesso, ou é num final de semana, que você não consegue procurar um profissional. Eu digo para vocês, além de dar todas essas dicas, é muito importante, se for algo grave, vocês sempre procurarem o auxílio de um profissional. Porque nada substitui, eu não sou dentista, eu não sou profissional da área. Então é muito importante vocês sempre procurarem, é para uma emergência. Eu acho que ele enxamante bucal, na verdade, eu acho não, tenho certeza, é muito mais barato. É benéfico, ele vai resolver o seu problema do mau hálito, vai resolver o seu problema, deixar a sua boca limpa, e vai conseguir também, isso aqui é barato, custa bem barato, né? É bem legal, essa é a primeira dica. Outra dica que eu vou dar para vocês, é que ele ajuda, além de ajudar nas feridas, ele ajuda também na cicatrização. Então se você tem algum problema, que está cicatrizando, inclusive até os médicos usam ele também, como um antisséptico. Você pega um algodãozinho, coloca um pouquinho, deixa o algodãozinho bem molhadinho, e coloca na ferida. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito na cicatrização do seu machucado, tá? Outra coisa também importante, outro benefício, é da roupa, do clareamento da roupa. Se você vai colocar aquela roupa de molho, com os produtos que você normalmente coloca, coloca também uma xícarazinha de café, coloca uma xícarazinha daquela, de água oxigenada, deixa um pouquinho de molho, deixa mais ou menos assim, por quanto tempo você deixa normalmente? Por uma hora, por duas horas? Então deixa lá, que eu tenho certeza que vai te ajudar aí muito, vai ajudar muito no seu dia a dia. Outra coisa também, para vocês também anotarem, vou anotando aí gente, vou anotando o que eu vou falando para vocês. Também para quem tem problema de fungo nos pés, você pega a água, coloca o seu pé de molho, uma água, normalmente eu gosto de colocar, quando eu vou fazer qualquer tratamento dos meus pés, eu gosto de colocar sempre uma água morna. Pega também aquela xícarinha de café, eu normalmente faço assim, tá? Se eu tenho algum problema, eu sempre vou pesquisar antes. É importante você colocar um pouquinho dessa água oxigenada na água, e deixar seus pés um pouquinho de molho, por uns 10, 15 minutos, e você com certeza vai estar cuidando. Por quê? Porque ele é antisséptico, ele vai limpar o seu pé, vai tirar aquela, essa coisa do fungo e tal, vai estar tratando o seu pé. Eu volto a dizer, nada substitui você ter realmente um atendimento num médico apropriado, que eu acredito que seja o dermatologista, eu acho de extrema importância. Mas para você cuidar, assim, em casa mesmo, eu aconselho você a usar água oxigenada, é bacana, ela vai resolver sim. Outra coisa também importante, voltando a falar num produto para a boca, estou falando bastante de boca hoje, né? É a escova de dente. Ela também limpa, também higieniza a sua escova de dente. Assim, ela tem milhões de utilidades, eu fico muito feliz em estar compartilhando isso com vocês. Outro motivo para vocês terem a água oxigenada na sua casa, seria muito importante você também passar um algodãozinho e limpar também a axila. Além dela clarear, ela vai tirar aquele odor, sabe? Aquele cheirinho que fica na axila. Também é muito importante também você também passar na axila, fazer aquela limpezinha e tal. Ela também, o primeiro motivo que eu conheci a água oxigenada, na verdade, o primeiro motivo, vou dar dois motivos para vocês. Dois motivos e últimos. A água oxigenada, eu conheci ela, assim, desde criança, a gente conhece. eu sempre vi que todo mundo usava para pintar o cabelo, para fazer luzes, ou então para clarear os pelos do corpo. Normalmente as pessoas passavam e ficavam lá no sol, as tateladas no sol, na laje, na laje, e ficava tomando aquele sol. Eu sou da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, lá que eu nasci, e normalmente eu cansei de ver os adolescentes na época que eu era criança fazerem isso, um monte. Eu lembro muito, assim, todo mundo ficava branquinho lá tomando sol para ficar com os pelos loirinhos. Bom, meninas, essa foi a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no meu canal no YouTube. Não deixem de curtir esse vídeo se vocês gostaram. E se vocês que tiverem também mais ideias com relação à água oxigenada, não deixem de mandar para mim. Outras ideias também que não sejam da água oxigenada, eu estou aqui aberta, eu estou aqui de braços abertos para receber de vocês, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo. Tchau! Tchau!